A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal mais uma vez Trago-vos aqui outro carro Este carro foi o meu primeiro carro de radiomodelismo portanto eu tenho um afeto muito grande a este carro já comprei carros e já vendi carros é um facto mas acho que este carro nunca o irei conseguir vender portanto este carro faz parte faz parte aqui da aqui da da joia da joia da coroa aqui dos meus carros portanto não o vou conseguir vender Este carro é um baggy foi comprado Rérito Race portanto foi um carro que estava pronto a andar já trazia comandos, já trazia eletrónicos já trazia isso tudo não trazia estas rodas eu vou-vos mostrar que rodas é que ele trazia ele trazia estas rodinhas aqui estas são rodas da parte da frente do baggy por acaso não tenho aqui tenho, 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 tenho vou-vos mostrar as rodas que ele trazia da parte de trás portanto eram estas rodinhas são rodinhas de baggy estas são as traseiras estas são as da frente são ligeiramente mais estreitinhas mas isto já sabem como é que é isto a vontade depois de alterar o carro e tornar o carro diferente dá nestas coisas ou seja estas rodas são as rodas que equipam que equipam o WL Toys 10-428 ok elas estão aqui não quer dizer que eu ando muito com estas rodas neste carro estão aqui só por experiência mas só por experiência eu gosto de, como já vos disse de alterar rodas de carros para carros e acho engraçado este carro com umas rodas maiores acho interessante é engraçado pronto este carro é um Anzman um Anzman madmonker redditorace a Anzman é uma marca que em rádio modelismo já já não existe já deixou de existir há uns anos aliás quando eu comprei este carro estavam estavam já havia poucos carros destes no mercado é um carro que é um baggy como podem ver isto aqui tem um aspecto muito feio por baixo porque mais uma vez eu tenho aqui colados algumas fitas para proteger o chassi por baixo não gosto dos carros riscados a qualquer altura eu tiro a fita e o carro está impecável por baixo mas isto é um baggy vou vos tirar aqui a body é uma body de Lexan já vem pintada com este aspecto madmonker toda gira por dentro o carro o carro já vem com eletrónica não é que um receptor este receptor já só tem este por acaso o receptor tem 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 quantos canais salvo erro 3 3 canais mas no entanto o comando só tem dois canais portanto só aproveitamos dois canais que é o canal que faz a direcção e o canal que faz com que o carro anda para a frente e para trás se repararem estes carros estes carros já tem um diferencial ou seja quando andamos com uma roda para a frente a outra anda para trás só nesta situação como é óbvio quando elas estão quando elas estão no chão se andamos para a frente andamos para a frente e ambas as rodas andam para a frente mas tem um diferencial se uma roda bloquear a outra continua a andar ou seja diferencial é a bom termos nos carros para estas situações de baggies de short courses para carros de crawler não é um carro que já traz um variadorzinho eu julgo que é um variador de 40 amperes por acaso já mudei aqui a ventoinha para uma ventoinha melhor porque este variador aquece estes carros andam com uma velocidade muito grande já tenho aqui uma ventoinha de WTF muito porreira o motor ainda é o original da Hansmann é um 10T não é um motor com sensor portanto eu quando arranco dá-me aquele coice inicial destes motores não tem não tem não tem o sensor já fiz mais alterações estes ampercedores lembram-se que eu no filme do WL Toys os ampercedores da frente eram deste carro eram deste carro estes ampercedores já são os ampercedores em alumínio portanto muito mais resistentes foi uma das alterações também fiz ao carro agora este carro também tinha tinha chumanceiras de origem portanto o que é que é uma chumanceira o que é que é um rolamento vocês sabem que os nossos carros do dia-a-dia tem rolamentos não têm chumanceiras mas as marcas para para baixarem os custos destes carrinhos Red e Torreis portanto há alguns equipamentos do carro algumas partes do carro têm que ser mais baratas e ao substituirmos os rolamentos por chumanceiras acabamos por baixar o custo do carro este carro já não já não tem chumanceiras já tem rolamentos já roda muito melhor portanto são pequenas alterações que eu vou fazendo aos carros este é um o Anzman o Anzman Mad Monkey que já foi alterado portanto é mais um dos carros que eu tenho que vos queria que vos queria mostrar ok pessoal até à próxima qualquer comentário que queiram deixar na página deixem vou tentar responder vou vos também transmitindo estas informações das alterações que eu faço aos meus carros e mostrando os meus carros tanto aqui na mesa de trabalho que isto é uma mesa que está um bocado desarrumada a ver se adquiro um daqueles painéis que dão para cortar em cima deles portanto a ver se melhora aqui a minha mesa de trabalho porque isto está de facto uma grande confusão ok pessoal até à próxima obrigadinho